50 pessoas na live, obrigado viu, vocês são demais Salve Kelvin, bom dia, salve Kevin, desculpa, bom dia Ah, lembrei de uma aqui Vocês sabem qual que é o piloto que... Valeu Gonza, obrigado pelo follow, bem vindo Tô jogando com quem? Tô jogando com o Button, Antônio E aí, como é que você tá? Tudo bem? Estamos jogando 2013 com o Button Vocês sabem qual que é o piloto que você lembra dele na festa de aniversário? É o Charles Peaky, 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 Peaky As vezes até eu tenho vergonha dessas piadas, viu, na moral, viu